Música Salve, salve amigos! Estamos aí com mais um furo aí, agora um furo de reportagem. O que seria esse furo de reportagem? A MXF acaba de lançar o modelo de 300 cilindrados na sua moto 4 tempos. É isso aí, é só há 4 tempos. É a MXF 300 RX. Isso está chegando no mercado agora em agosto por R$24.000,00. E nós já temos a pronta entrega dessa moto. É só você ligar pra gente no 24 99 821 99 88 que a gente disponibiliza uma moto pra você. E lembrando que o mês de agosto nós estamos com frete e ativação grátis para todo o Brasil. Então você vai receber a moto na sua casa pronta pra você andar. É isso aí. Show de bola. Então vamos falar um pouco sobre essa moto. Por que que fez a MXF lançar essa moto no mercado? Desde o início do ano a MXF já colocou esse motor em prática nas provas de Enduro Fim do Campeonato Brasileiro. Os pilotos da MXF estão andando com a moto, estão acelerando, moendo. E as motos estão funcionando perfeitamente. Igual o motor 250 que funcionou muito bem. E está aí bombando. Aí você me pergunta, mas Adalto, será se essa MXF vai funcionar? Será se essa moto presta? Meu amigo, já tem dois anos que essa moto está no mercado. Nós estamos andando, estamos moendo, estamos botando essa moto no mercado desde junho de 2017. Quem tinha que destruir, já destruiu e não conseguiu. Temos aqui um caso de um amigo meu que inclusive ele tem vídeo aí no nosso canal. Chama Duroc. Esse cara ele come com arroz e farinha. O cara é violento. Um amigo falou assim, Duroc, só compra uma moto depois que você andar seis meses e ela não quebrar. Dito e feito. A moto tem quase um ano na mão do Duroc. Ele não conseguiu destruir a moto. O motor da moto está intacto. Nunca quebrou nada. Nunca quebrou uma válvula, um pistão, um anel. Nunca fumou. A moto está aí arrebentando. Outra pessoa que nós temos aqui na nossa região é o grande amigo Macofa. Macofa ele vinha de uma motocicleta que dava um probleminha ou outro. Nunca estava completando uma trilha. Esquentava um pouco a cabeça. Agora não. Comprou um MXF, resolveu a vida dele. Está arrebentando. Está afim de comprar um MXF? Está vendo os casos? Está vendo as pessoas falando? A moto funciona e é muito boa. Tanto que funciona que eu tenho duas. Eu tenho há quatro tempos e tenho há dois tempos. Mas para que eu tenho essas duas motos? Para você fazer o test drive. Então é só você marcar com a gente. Ah, doutor, eu moro em Barra Mansa. Estou em Barra Mansa, sul do estado do Rio de Janeiro, a 100 quilômetros de Aparecida do Norte. Mas não me importa em andar um raio de 500 quilômetros para levar a moto para os lugares, para divulgar, para você andar, fazer um test drive. Então caso você tenha um grupo de amigos que está querendo fazer um test drive com a moto, é só ligar para a gente. A gente combina tudo direitinho. Vejo na minha agenda como está, porque todo final de semana nós estamos no lugar. Então a gente sempre está divulgando a moto em outro lugar, então é só ligar que a gente combina. A respeito de consórcio, nós estamos aí com o consórcio bombando. Mês passado tivemos 13 contemplações no consórcio. Foi bom demais, todo mundo curtiu muito. Aí você pergunta, mas que mágica que você faz, cara? Você vender consórcio e ter 13 contemplações no mês é muita coisa. Realmente é muita coisa. Mas o que acontece? Nós não vendemos a carta de consórcio. Nós damos assessoria para quem quer comprar um consórcio. Por isso que o nosso consórcio aqui do Moto Brechó é muito contemplado. Muito mesmo. Todo mundo curte. O cara já entra, ele explica mais ou menos o que ele quer. Nós estudamos o caso desse cliente para atender ele o mais rapidamente. E dá certo. Quer o telefone do consórcio? Anota aí. É o 249-8805-2663. Você vai falar com o Alan. Ele é o responsável. Tá ok? Outra coisa. Ah, mas Adalto, o que vai mudar nessa moto além do motor de 300 cilindradas? Nada. A moto está muito acertada. A moto está muito boa. Ela veio tendo várias modificações, tá? Desde junho, agosto de 2017 até o momento. Essa moto teve inúmeras modificações. Mudou guidom, mudou, o que mais? Suspensão, mudou carburador, mudou plástico. Mudou muita coisa na moto. A moto é espetacular. Tem um andado curto, ando, adoro. Muito legal. O dado está andando melhor na moto MXF que na moto dele. A moto dele é uma moto 150. Não é uma moto fácil de andar, né? Então, na 250 ele tira a onda. A moto tem muita baixa. A gente conseguiu fazer um acerto de carburação muito boa. A gente troca agulha, trocamos os giglês, fazemos algumas modificações no carburador original para a moto funcionar bem de manhã cedo, porque de manhã cedo com o afogador tem umas que são ruins de funcionar. Então, a gente faz um retrabalho no carburador. Fica muito legal. Então, se você quiser comprar a moto com a gente, nós estamos com a promoção de agosto. Não sei nem se eu já falei, porque eu já falei tanta coisa aqui. Então, a promoção de agosto é a seguinte. A MXF 250RX está saindo R$ 22,500. A 300RX, R$ 24,000. A 250RX injetada, R$ 24,000. E a TS 2 tempos, R$ 25,500. Temos também toda a linha de mini veículos da MXF. Então, nós temos o mini quadriciclo 49 cilindrados a 3.150 de 12x sem juros e com frete grátis. Temos o Tor 90 que sai a R$ 5.150 com frete grátis. Nós temos também a mini moto ferinha 49 sem partida a 2.550. A compartida elétrica ferinha 49, R$ 2.850. Temos a cinquentinha, sai a R$ 5.000. Temos a cinquentinha TS, sai R$ 6.290, se não me engano. Temos a 100zinha que sai a R$ 5.350. E temos a R$ 125, que sai a R$ 6.350. Estou com um pouco de dúvida no valor da R$ 100 e da R$ 125, mas acredito que seja isso aí mesmo. Enviamos para todo o Brasil, muito descomplicado, muito fácil. Ah, eu moro no interior do Ceará. Sem problema, a gente manda para você. No interior da Bahia, no norte do Rio Grande do Sul. Não está falando nada para a gente. Mandou, a gente manda a moto para você. Ligou, comprou, a gente despacha o mais rápido possível. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Estamos com um novo Instagram. Anota lá para a gente, dá um like, se inscreve. Moto Brechó com XO1. Moto Brechó 1. Por favor, se inscreva lá. É isso aí, gente. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode me ligar. Meu telefone é o 24-99821-9988. É isso aí, gente. Tudo de bom. Forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.